Você não acha que, de certa forma, o Bolsonaro, o que existe também, quer dizer, o Bolsonaro, a política dele, ele precisa de inimigo, né? Ele chegou e disse, não, eu quero bancadas setorials, não sei o quê. Logo, logo, ele aderiu às bancadas tradicionais, né? Centrão. Claro. Mas ele precisa de inimigo. Eu acho que, de alguma maneira, ele valorizou muito as coisas do Congresso. Quer dizer, ele propaga os problemas do Congresso, ele fazia questão de atiçar essas brigas. Você não acha isso, não? Eu acho que sim, eu acho que sim. O Bolsonaro sempre utilizou o Supremo também como uma espécie de perseguidor, porque era muito conveniente para ele, já em 2018, se apresentar como uma vítima do sistema. Como algumas partes do sistema já, ele já era uma parte do sistema, ele conseguiu achar o Supremo como o grande perseguidor. Mas eu acho também que o desgaste do Supremo, isso é uma opinião pessoal, que o desgaste do Supremo, em grande parte, dos eleitores do Bolsonaro, não nasceu especificamente só das atitudes do Alexandre de Moraes. O desgaste nasceu da decisão de validar a candidatura do Lula. É isso que, quando você vê os movimentos e o que as pessoas falam, a grande questão dela no Supremo, vocês recolocaram o Lula em cena. O que é curioso, né, porque em 2018, o PT dizia, vocês tiraram o Lula de cena. Em 2022, os bolsonaristas vocês recolocaram. São mundos realmente diferentes, com acusações diferentes.